Música Boa tarde meus amigos do Youtube Boa tarde, bom dia, boa noite Bom início, bom meio, bom fim de semana Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work From Art Em primeiro lugar, agradeço a todos vocês que fazem parte do canal Você que compartilha esses vídeos Você que manda mensagem para o Paulo Pedreira, você que comenta nos vídeos Tudo o que vocês fazem nesse canal, para mim é muito importante Para que eu possa saber o que os meus conteúdos estão oferecendo para vocês O meu intuito é levar somente aquilo que realmente funciona, aquilo que eu vivo E aquilo que eu conheço, e aquilo que eu não conheço Eu procuro buscar para oferecer para vocês aí, tá certo? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo E esse vídeo aqui, eu já tenho no canal alguns vídeos onde eu falo sobre churrasqueira Tá? Estou deixando a marca aparecer, por quê? Porque, por incrível que pareça, essa marca mundial Ela... A empresa que fabrica churrasqueiras, ventiladores Ela está situada na cidade de Conceição do Jacuípe Eu conheci também o Birimbau Inclusive, ano passado, ano dezenove Eu fui trabalhar lá Tá? É uma cidade muito bacana Um abraço para você que é da cidade aí, tá certo? Não vou citar não, mas porque, né? Até mesmo que eu não conheci muitas pessoas aí Mas é uma cidade legal, tá certo? Gostei muito da cidade E se um dia eu tiver a oportunidade, com certeza Eu voltarei novamente aí, tá bom? Para rever as pessoas que eu acabei conhecendo Beleza? E... O que que acontece? Porque muitas vezes eu não deixo aparecer a marca As pessoas falam Paulo, mas que marca existe churrasqueira? Então, já que você está vendo a marca, né? E... Eu não sei dizer para vocês se é uma das melhores Tá bom? É... Mas eu tenho em casa aqui uma marca Eu não sei se é da mesma E... Porém, apresentou também um problema Que eu vou informar para vocês já já, tá? O que que aconteceu com essa churrasqueira aqui? Uma cliente, na verdade, uma amiga minha, né? Ela veio aqui na minha casa no sábado passado Que ontem fez oito dias E eu conversando com ela e tal Ela falou assim Eu estou com uma churrasqueira Nós começamos a falar de churrasco Ela falou assim Inclusive eu estou com uma churrasqueira no carro Que não está mais ligando Ou seja, né? Depois eu estou lá e não funciona mais Estava funcionando até outro dia E eu estou levando essa churrasqueira Para um amigo meu Que trabalha com ar-condicionado E tudo tipo, né? Dá uma olhadinha Eu falei, ó Se quiser deixar aí Dá uma olhadinha para você sem compromisso Eu até visei pela hora do WhatsApp Que eu vou ter e dar uma olhadinha E consertar e passar para ela, tá? E eu já abri essa churrasqueira No segundo dia que ela chegou para mim Já encontrei o problema, tá? Montei toda a churrasqueira novamente Para que eu possa fazer esse vídeo aqui Essa churrasqueira aqui Essa marca Weekend Que quer dizer o quê? Fim de semana, né? Weekend 1 Tá? Churrasqueira elétrica Aqui nós temos aqui Grelha, resistência, removíveis Facilita a limpeza Controle de temperatura Possibilita o preparo de vástas de alimento Tá? Então é essa churrasqueira aqui Tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou retirar essa churrasqueira da embalagem Tá? Vou abrir ela E vou mostrar para vocês Deixa eu virar assim É que agora eu mostrei na embalagem Então vou mostrar para vocês agora Inclusive ela está Está até suja, né? Vou deixar a caixa aqui Inclusive na caixa veio esses materiais aqui Inclusive é o pezinho nela, né? Acho que o pessoal, não sei se o pessoal usou Inclusive É, ou se não usaram Deixaram de colocar É importante Para a gente utilizar Tá? Para não ter Para não ficar em contato Com algum lugar que possa ir aquecer Nós temos aqui o manual da mesma Alguns avisos Tá? A próxima para a gente tem aqui a câmera E o que está acontecendo aqui? Tá? Inclusive também aqui Ela veio para mim Isso aqui é uma resistência, tá pessoal? Ela veio para mim faltando aqui Né? Esse botãozinho de cima aqui Possivelmente deve ter aqui alguma Deixa eu pegar aqui a caixa Para mostrar para o pessoal Ela deve ter alguma Ah, tem sim, tá vendo? Inclusive veio faltando, viu? Ó Certo? Então possivelmente deve ter caído Coisa do tipo, enfim Bom Consiste em que? Primeira coisa O que eu vou fazer agora? Eu vou Eu vou soltar esse parafuso Note que nós temos aqui Quatro parafusos Um Né? Dois, três, quatro Vou pegar uma chave FIPS Tá? Estou aqui com o copinho Vou retirar todos os parafusos E na sequência Eu já volto aí Mostrando para vocês Tá? Porque retirar aqui é muito fácil E já volto mostrando para vocês aí Qual que é o problema Tá ok? Bom pessoal Eu retirei todos os parafusos Antes de eu abrir aqui Esse compartimento Eu vou mostrar para vocês aqui Pode abrir um pouquinho mais o vídeo Inclusive eu estava com Eu achei que o manual do O produto Inclusive essa é a localização da fábrica Né? E aqui eu tenho alguns produtos Pessoal Inclusive aqui nós temos muitas coisas Né? Secadores de cabelo Chapinhas Né? Nós temos aqui Acho que é Buxa higiênica Aparelho de som Runtíter Nós temos aqui até Até ferramentas Né? Ventiladores Aquelas panelas elétricas Então Panela desigual de sabor Tá vendo? Então Não estou fazendo propaganda não Mas é Só o fato de eu saber Que essa empresa É localizada em uma cidade Tão pequena Emprega lá mais Cinco mil pessoas Fiquei sabendo Bacana, né? Nós temos aqui também É Isso aqui é um aviso Tá? Da empresa Colocar água na bandeja Coletora de gordura Antes Né? Do uso Ou seja Você não coloca primeiro na tomada Para depois por água Primeiro você vai encher Algumas pessoas usam errado Né? O equipamento Aparece o problema Vão falar mal do produto Né? Não leiam as informações Tá? E vendecer o pó no produto Porque eu tenho uma churrasqueira Dessa em casa também Tá? A gente está guardando por aqui Tá aqui Tá Aqui, né? Bom Aqui nós temos Vamos mostrar para a pessoa Vai ler Tá fácil aí? Não, aí Tá aí Essa aqui Só que não é dessa marca não Ela é com térmica Lavei, usei Churrei, sequei Né? Depois quando for lavar Você não pode lavar isso aqui Então Eles vão lavar a bandeja Tá? E a resistência Isso aqui você não pode jogar água Colocar água na bandeja Coletora de gordura Antes do uso Ou seja Primeiro você coloca água Tá? Respeitando a marcação Da marcação de limite E aí você vai ligar a tomada Durante o uso É normal que a água vapore Aí você tem que completar Essa água Tá certo? É importante isso Tá bom? Então é importante a gente Usar o produto Já foi Bom Então uma coisa que é essa Tá só pegando Eu vou até ligar aqui Pessoal Não sei se vai dar um pouco aí Porque lá dentro Tá uma Tá uma bagunça de fios aqui dentro Então eu vou ligar na tomada Essa minha resistência Essa minha extensão Então eu vou ligar pra vocês aqui Possivelmente pra ter um led aqui Tá? Só tem um led Mostra pra gente Se dá um pouco Você quer atravessar não Olha lá Vendo? Não tem nada Certo? Olha lá Viu? E a força também quase caiu Viu? Tá em curto lá dentro Bom O que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir Tá? Retirei os quatro parafusos Tá? Aqui pessoal Esse botão Ele é retirado dessa forma aqui Você vai pegar aqui e puxar Tá vendo? Retirei o botão Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou retirar Essa capa protetora Olha lá Notem pra vocês aí Verificar o que está acontecendo aqui Tá vendo? Olha lá Tá vendo? Isso aqui torrou Né? Aqui ó Olha lá o que aconteceu Torrou, tá vendo? Isso aqui possivelmente Sofreu um grande Um grande aquecimento E acabou torrando Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou retirar esses fios aqui Tá vendo? Quebrou Essa parte ligada aqui Anota que isso aqui É a alimentação dela Tá? Que é a alimentação aqui Ele é ligada aqui Tá? Esse outro fio Depois eu vou dar uma olhadinha nele Ele trabalha aqui Aqui, tá vendo? Dessa forma aqui Tá? Simples assim O que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui? Bora ver um pouquinho mais a lente aí Eu estou com dois tipos de fios aqui Tá? Claro que não vou usar tudo isso Eu estou com um fio flexível Fio de construção Fio de rede elétrica comum Tá? E estou com um fio sólido Esse aqui é 4 milímetros E esse é 4 milímetros Fio mais grosso Tá? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer os procedimentos agora Tá? Eu não vou fazer um passo a passo Pra explicar o que vai ser feito O que eu vou fazer aqui? Aprocina pra gente O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou arrancar isso daqui Esse conectorzinho aqui Tá certo? Eu vou arrancar ele Tá? Vou cortar esse fio Pegar uma parte boa Vou conectá-lo aqui Tá certo? Depois eu vou sair com esse fio Conforme a dinâmica E sair pra cá Tá? E ligar aqui Tá certo? Então esse é o meu trabalho Tá? Eu vou fazer isso E na sequência Eu vou voltar Explicando pra vocês O que foi feito Notem bem aí Tá? Caso vocês não entenderem Vocês voltem o vídeo Tá? E entendam a coisa Note que aqui foi quebrado Tá? Esse aqui foi quebrado Esse aqui é pra poder prender o fio aqui Tá pessoal? Pra evitar puxar e quebrar Então eu vou colocar Esse aqui aqui Tá certo? Eu estou com o meu Conectorzinho aqui Ele vai ser colocado aqui Eu vou limpar esse aqui Vou passar uma lixinha Tá? Inclusive eu tô com lixa aqui Estou com lixa Essa lixa que a gente usa aí Em construção civil Estou também com uma lixa de unha Tá? Deixa eu pegar aqui Tá? O que foi mais conveniente Eu vou utilizar Pra quê? Pra eu limpar isso aqui Vem? Limpar qualquer tipo de oxidação Vou soltar também aqui Tá? E vou refazer isso daqui Tá? Nota que tá frouxo Então esse aqui eu vou refazer também Tá? Eu volto E explico pra vocês Como é que foi feito E vamos voltar aí Mostrando pra vocês a churrasqueira Tá? Que ficou prontinha Beleza? Então aguardo Se vocês não entenderam O vídeo desde o início Voltem novamente Pra que vocês vão assistir Do começo Pra vocês entenderem Tá? O que vai ser feito aqui Tá bom? Esse fio aqui Vou até abrir aqui já Pra gente conferir O que tá acontecendo aqui Possivelmente Isso aqui é o quê? É uma capa, né? Ó Acabou derretendo aí Viu? Ó Amarreu? Tem um cabo, viu? Ó Certo? Então na sequência A gente volta Explicando pra vocês O que foi feito Até já Bom pessoal Trabalho concluído Porém alguns detalhes Vão ficar Por conta de que É um conserto, né? Como a gente Está aí fazendo um reparo A gente sabe que Muitas vezes A gente não tem Na nossa casa Alguns itens Necessários Por exemplo Nós temos aqui Esses ledzinhos aqui Essa lâmpada aqui Que é aquela lâmpada Que vai ficar Acho que laranja Acho que é isso Eu acabei constatando Aqui que ela acabou Queimando Aqui, notem aqui Ela quebrou aqui Aqui na minha cidade Tem uma loja Tem uma loja que trabalha Com material especializado Ou seja Tudo que você vai utilizar Por exemplo Led como esse Resistores Capacitores Chave selecionadora Para diversos tipos de equipamento Você encontra lá Nesse caso Basta retirar aqui E levar lá Tá? Possivelmente Eu não sei se é 5 volts Enfim E Adquirir e colocar Até o botãozinho De repente Eu posso até encontrar Né? Bom Talvez não O que foi a dinâmica Da coisa aqui? Pode apostar Para a gente Vou mostrar aqui Detalhe por detalhe Se vocês notarem aqui Eu tenho esse pedaço De fio O que eu fiz aqui? Abra um pouquinho a câmera Vou mostrar para o pessoal O que eu fiz aqui? Eu cortei um pedaço Desse fio Se não me engano É fio 10 Né? O que eu fiz? Eu cortei o tamanho Que eu preciso Isso aqui Para fazer o que? Eu retirei O cobre Dessa forma aqui Mostra para a gente Com a ponta da chave Eu empurrei Mostra mais Eu empurrei o cobre Aqui assim Tá vendo? E fiz o que? Fui retirando eles Tá? Dessa forma aqui Tá vendo? Para que? Para eu criar aqui um Né? Um espaço Como se fosse um conduite Tá? Para eu fazer O que eu precisava fazer aqui Tá? Então aqui eu retirei Todo o cobre Dessa forma eu deixei limpo Cortei do tamanho Que eu preciso Porque o material Que eu mostrei para vocês No início aí Tá? Ele acabou queimando E eu acredito Que esse material aqui também Né? Ele resista Em uma certa temperatura Afinal de contas O fio Ele é fabricado Desenvolvendo Para aguentar ele Se não me engano Até 750 volts Né? Então isso gera Um cabelo muito grande Bom Aqui nesse canto Mostra para a gente Agora eu vou assinar Mais a câmera Aqui Tem um resistorzinho Tá? Esse resistorzinho aqui Acabou Separando E queimando Eu aproveitei o mesmo O que que eu fiz? Eu peguei um pedaço de cobre Dessa forma aqui Mostra para a gente Tá? E fiz o que? Como eu também Não tinha a presilha O que que eu fiz? Eu transei um ou outro Assim com tudo cuidado Para não quebrar Tá? Dos dois lados O resistor Está localizado aqui Tá vendo? E fiz dessa forma assim Eu sei que você é um cara inteligente Você vai entender Dessa forma assim Tá vendo? Eu transei com tudo cuidado Para não quebrar Tá? Por o material apresentar Uma oxidação Tá certo? Ele pode acabar quebrando Dessa forma assim Basta você enrolar Dessa forma aqui E aqui que eu fiz Só lembrando que aqui Nós temos o resistor Eu vou deixar uma foto Do lado aí Para vocês entenderem O que que é resistor Qual que é a finalidade Do resistor Paulo? Você falou Falou Mas eu não entendi O que que o resistor faz Tá bom A palavra já sugere Resistor Ou seja Ele vai evitar Que uma certa quantidade De carga Digamos assim Acabe atravessando Um condutor Vindo a queimá-lo Agora o que que vocês acham Que acabou queimando aí Né? Esse Esse ledzinho Enquanto é disso Possivelmente acabou separando Esse Esse sozinho E acabou aí danificando Tá? O meu led E aqui eu fiz assim Aqui eu passei por dentro Passei por dentro Aproveitando o mesmo resistor Tá? Foi passado Aqui Vocês podem observar O senhor pra gente Aqui eu peguei Enrolei aqui Enrolei aqui Tá? Como isso aqui vai ficar encapado Com essa capa protetora aqui Não tem problema nenhum Tá? Aqui foi apertado também Pessoal Deixa eu tirar esse copo daqui Aqui eu apertei com a chave O meu alicate Apertei aqui embaixo Apertei aqui ó Nota que não tem mais aquela folga E apertei também aqui Tá? Depois eu vou passar pra moça Se ela quiser comprar o ledzinho Eu coloco pra ela Se não fica assim mesmo Tá bom? Agora a parte mais importante Da nossa videoaula É testar o nosso equipamento Depois com o preparado Eu vou colocar um pouco de água Lembrando Que primeiro é colocado a água Tá? No seu limite Mostra pra gente Até onde eu coloquei essa água aí Se tivesse uma carninha Já ia ser uma carninha já Não é mesmo? Mas como não tem Tá? Bom Vou colocar aqui também O meu botãozinho E selecionar aqui A temperatura Deixa eu tentar colocar Na posição certa Aqui Aqui Aí O meu fogão Isso É igual o fogão Só lembrando Mostra pra gente Que a posição Totalmente pra cá Está desligada Tá lá? Tá ok? Pra cá eu vou ligar Viu? Só que não está ligado ainda Então está desligado Eu já coloquei uma água aqui na minha bandeja Agora eu vou ligar Tá? Lembrando que Essa churrasqueira Ela é 110 Preste atenção agora Tá? E preste atenção Como essa churrasqueira Ela esquenta rápido Já foi ligada Tá? Vocês vão notar Que já vai começar a fumaçar Tá bom? Então basicamente Meus amigos Esse é o serviço Tá? Basicamente É um reparo Que a gente faz É um trabalho Que é como se diz Muitas vezes Se você for levar Numa loja aí Tá? Pra fazer o reparo É Um trabalho como esse Vai ficar em média Aí 100 reais Né? Até um pouco mais Entendeu? Ó Só notando Que o nosso LED Não está funcionando Entendeu? O cheiro de queimado O cheirinho Tá? Se eu jogar um pouquinho De água Que só dá resistência Para o pessoal É Entender que está funcionando Vendo? Pera aí Ela demora um pouquinho mesmo Tá vendo? Tá ligada Agora vai Vendo? Aqui ó Mostra pra gente aqui Nós temos uma folga aqui Então vou segurar aqui Fica mais fácil Mostra pessoal A fumacinha aí Dá pra mostrar? Pera aí Ó lá Barulhinha Espera É como eu falei Só falta carne Olha lá Olha que beleza Vendo? Certo? E aqui eu controlo A temperatura dela Tá? Conforme a gente Leu na embalagem O produto Ele tem ali Um controle de temperatura Para certos tipos de alimento Pegou a fumacinha? Pegou Bom Então como eu falei Pessoal É um trabalho É importante Bom pessoal Dizia o seguinte Acabou cortando o vídeo aí É importante Que nós venhamos Apertar com o alicate de bico Todas as conexões Mostram pra gente Mais uma vez Tá? Eu vou desligar Que isso não vai queimar Minha bancada Tá? Apertar todos os conectores Pra evitar aí O mal funcionamento Do mesmo Certo? Como eu falei Um trabalho como esse Você vai pagar em torno De 100, 120 reais Pra fazer o reparo Aqui você vai fazer Notem que eu Aproveitei o cotinho Tá certo? O próprio Cobre Que eu tirei Dessefio Eu acabei utilizando Pra poder complementar ali Né? O meu resistorzinho Tá bom? E basicamente é isso Importante Sempre coloque água primeiro Antes de vocês aí Usar churrasqueira Outra dica importante Guardem sempre A sua churrasqueira limpa Tá? Nunca deixe a churrasqueira Acumular sujeira A gordura Que até por questão De higiênico Imagina você Toda vez que for assar Uma carne Vai jogar a carne Em cima daquela Sujeira Entendeu? Então é questão De higiene mesmo Tá bom? Então basicamente é isso O reparo está feito Agora Eu vou Retirar essa Daqui Vou colocar Vou fechar novamente Vou falar agora Está pronto De churrasqueira Só que infelizmente O ledzinho queimou E se você quiser Deixar assim o led Que o led na verdade É só pra saber Se está funcionando ou não Tá bom? E a gente vai lá Põe o ledzinho E coloca Até fui verificar Se eu tinha Mas eu não tenho não Tá bom? Mas em qualquer coisa A gente retira ele Vai na loja Comprar um Leva o mesmo modelinho E coloca É simples instalar ele E aí Está o serviço pronto Beleza? Bom Então hoje você aprendeu A fazer o reparo Consertar a sua churrasqueira Mais uma vez aqui É a Mundial Weekend Beleza? Então vou ficando por aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho Que aqui eu tenho certeza Que você vai aprender E aprender com muito mais Credibilidade Confiança Naquilo que você vem a fazer Beleza gente? Então Esse é mais um trabalho Concluído Com êxito E é onde eu levo Pra vocês esse canal Sempre um bom trabalho Aonde a gente procura Sempre desvendar Entender Para atender E oferecer pra vocês Sempre um bom trabalho Valeu? Então Hoje você aprendeu a reparar A churrasqueira mundial Da Modelo Weekend Valeu? Fui um abraço Até mais Se inscreva no canal Ative o sininho E um feliz 2020 Pra vocês aí Tchau, tchau gente